Olha, a chuva parou e a água continua saindo de baruchão, tá vendo? Já parou, a chuva tá bem fina, vamos falar assim. Mas olha o tanto de água saindo já de baruchão. Já faz um tempo que a chuva tá fina, certo? Mas olha lá que você vê de baruchão, o tanto de água que tá saindo. O que que é isso aqui? Isso aqui é alguma água que escoa de enxorrada lá pra cima, que tá minando aqui, ó, na nossa casa. Entendeu? Alguma água escoa da chuva e sai aqui de baixo. O que que nós vamos fazer nesse caso aqui? Nós vamos tá acionando a copasa, certo? Pra ver se algum encanamento de esgoto que estourou, algum encanamento de água de chuva que estourou aqui embaixo. Ou alguma água fluvial de chuva que tá saindo aqui, ó. Que é água de enxorrada, não tem dentro aqui do terreno. Um lugar que tá saindo água desse jeito. Chuva já tá garoando, olha o tanto da água que ainda sai de barco concreto. Ou então alguma mina d'água debaixo da casa. Alguma coisa, olha pra você ver. É um perigo pra estrutura, olha pra você ver. A água sai de baixo do chão. Vamos abrir pra ver o que que tá acontecendo, se tem algum encanamento de chuva aí de baixo. Beleza? O água de enxorrada, porque se a chuva parou, o água continua caindo. Vamos abrir aí, tá um mistério.